Ah, 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 queridas Xinguei, ah, ah, xinguei, ah, ah, xinguei É o Vigas, uai, é o Vigas, uai Eu não tomei o do PC, eu fiquei alucinado, perdi o juiz Quis-te mesmo a revoar, vem aí pra nada Vem aí pra nada pro Vitinho do PC, Laureta vai dançar pelada Vem aí pra nada, vem aí pra nada pro Vitinho do PC, Laureta vai dançar pelada Vem aí pra nada, vem aí pra nada Vem aí pra nada pro Vitinho do PC, Laureta vai dançar pelada Ai caralho, que mina maluca Ai caralho, que mina maluca Ai caralho, que me dá maluco Saveiro Pancadinha Queridais Pancadinha Cheguei Cheguei Néu Jack É o Vigas, uai É o Vigas, uai Eu fiquei alucinada Perdi o juiz Fiquei mesmo a revoar Vem aí pra nada Vem aí pra nada É pro Vitinho do PC Laureta vai dançar pelada Vem aí pra nada Vem aí pra nada É pro Vitinho do PC Laureta vai dançar pelada Vem aí pra nada Vem aí pra nada Perdi o DJ Laureta vai dançar pelada Ai caralho Que me dá maluco 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 Vem aí pra nada Vem aí pra nada Vem aí pra nada